Música Dando continuidade ao nosso estudo do petróleo e as frações do petróleo, nós vamos falar agora sobre os diversos tipos de reações de combustão, as combustões completas e incompletas, e também sobre a octanagem da gasolina, o que significa o grau de octanagem da gasolina. Começando aqui pelas reações de combustão. Nós já vimos nas partes anteriores que a partir da destilação fracionada do petróleo, nós obtemos as frações do petróleo. Entre as frações do petróleo que são muito utilizadas como fontes de energia, nós temos a fração gasosa, que tem de 1 até 4 átomos de carbono, a gasolina, que em média tem de 6 até 12 átomos de carbono, variando um pouquinho, isso é uma média, e a fração óleo diesel, que tem de 14 até, em média, 18 até 20 átomos de carbono. De 14 a 18, de 14 a 20 átomos de carbono o óleo diesel. Então eu vou pegar aqui todas essas frações, tanto a fração gasosa, quanto a gasolina, quanto o óleo diesel, que são hidrocarbonetos. Quando você faz uma combustão, o que é fazer a combustão dessas frações? Colocar para reagir com oxigênio. E um hidrocarboneto, ele reage com oxigênio para produzir o quê? CO2 e água. São os produtos de uma reação de combustão. E essas reações de combustão dos hidrocarbonetos, elas são altamente exotérmicas. Elas liberam energia. Por isso podem ser usadas como fontes de energia, como combustíveis. E aí eu vou falar agora, ó, dos três tipos de combustões. A combustão completa e dois tipos de combustão ou combustões incompletas. Quando é que uma combustão é completa? A combustão de um hidrocarboneto completa, ela produz CO2 e água. Então produz dióxido de carbono. Eu estou pegando aqui o menor dos hidrocarbonetos, que é o metano, CH4. Então eu pego o metano, coloco para reagir com oxigênio, produz CO2 e água. Vamos balancear essa reação. Para balancear a reação de combustão, começa pelo carbono, um átomo de carbono, um átomo de carbono. Depois vai para o hidrogênio, quatro átomos de hidrogênio, bota 2H2O, para ficar quatro átomos de hidrogênio. Finaliza com oxigênio. Vamos contar os oxigênios. Dois. Com mais dois, dá quatro. Para ficar quatro átomos de oxigênio, eu coloco 2O2. Então veja que na reação de combustão completa do metano, para um mol de metano, eu precisei de dois mols de gás oxigênio. Então a combustão completa, ela é mais exotérmica, ela libera mais calor, libera mais energia, isso é bom. E ela polui o ambiente, sem dúvida, ela intensifica o efeito estufa por causa da produção de dióxido de carbono, que é o CO2. Esse é um dos problemas da combustão desses hidrocarbonetos. Há a produção de CO2 que aumenta o efeito estufa. No módulo de química ambiental, a gente entra em detalhes nisso. Então a combustão completa produziu CO2. Ok, quando é que uma combustão é incompleta? Quando você coloca o hidrocarboneto para reagir com o oxigênio. No lugar de produzir CO2, produz CO, que é o monóxido de carbono. Vamos balancear essa reação. Um carbono, um carbono. Quatro hidrogênios, dois H2O. Fica quatro hidrogênios. Sempre finalizo com o oxigênio. Como aqui tem dois, e aqui tem um, dá três. Três. Ora, três oxigênios. Como é que eu coloco três oxigênios aí, se aqui é O2? Você coloca três, e quando você coloca três, fica seis. Mas eu só quero três. Um mais dois, três. Então, se eu coloco três, fica seis. Aí eu divido por dois. Coloco três meios. Então, quando é um número ímpar, você coloca o número ímpar dividido por dois. Três meios vezes dois, dá três oxigênio. Se eu quisesse sete, eu colocaria sete meios. Sete meios vezes dois, dá sete. Então, está aí a reação balanceada. O que é que você observa agora? Que para um mol de metano, consumir o quanto de oxigênio? Três dividido por dois, dá 1,5. Se quiser colocar também 1,5, está correto. 1,5 mol de O2. Mas é mais comum a gente colocar na forma de fração. Então, veja que quando diminui a disponibilidade de oxigênio, a combustão passa a ser o quê? Incompleta. Uma combustão completa, ela precisa de mais oxigênio. Então, quando a disponibilidade de oxigênio é menor, a combustão passa a ser incompleta. Nós já vimos que a combustão completa, ela polui o ambiente, intensificando o efeito estufa, através do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. A combustão incompleta é muito mais danosa, porque ela produz um veneno, que é o CO. O CO, o monóxido de carbono, se você respirar CO em uma quantidade relativamente pequena, você pode chegar a morrer. Por quê? Porque o CO se liga de modo irreversível à hemoglobina, formando, isso a gente estuda na biologia, né? Formando a carboxi-hemoglobina. Infelizmente, se você colocar no Google, envenenamento por CO, você vai ver casos muito tristes de pessoas, às vezes famílias inteiras, que estão, principalmente nesses países frios, às vezes, um aquecedor a gás, e a chaminé ou o exaustor está com algum problema, que ao invés de colocar os gases de exaustão para fora, tem algum vazamento para dentro do ambiente. E aí, se está ocorrendo combustão, tanto está ocorrendo a combustão completa, e a incompleta também. E aí, essa produção de CO, ela vai aumentando a concentração no ambiente, e as pessoas morrem por asfixia. Isso é muito triste. Às vezes, sua família inteira morre, é encontrada morta, como já aconteceu em muitos casos em países frios, no Chile, às vezes, também aqui no sul do Brasil, e muitas vezes, inclusive, recebemos notícias de turistas brasileiros em países frios, que morreram por causa disso. Então, isso é muito triste, muito cuidado. Combustões em ambiente fechado, nem pensar. Porque vai estar havendo produção de CO, e o CO é um veneno. Em pequenas quantidades, ele leva à morte por asfixia. Ok? Então, muito cuidado com combustões e ambiente fechado. Então, o problema da combustão completa, efeito estufa. O problema da combustão incompleta, é envenenamento por CO, que é um veneno que pode ser letal, mesmo em concentrações muito pequenas. E o que é que faz uma combustão ser incompleta? A disponibilidade de oxigênio. Quanto menos oxigênio disponível, mais incompleta será a combustão. Porque existem dois tipos de combustões incompletas. Tem a que produz CO, e tem a mais incompleta ainda, que é a que produz carvão, fuligem, aquela fumaça negra. Às vezes, a gente vê um caminhão, um ônibus, que está com um motor mal regulado, e sai aquela fuligem, aquela fumaça, aquilo ali é carvão, é pó de carvão. Aquilo ali é porque a combustão está sendo mais incompleta ainda. Vamos balancear essa combustão incompleta, que não produziu nem CO, produziu C, carvão, carbono. Um carbono, um carbono, quatro hidrogênios, quatro hidrogênios, finaliza com oxigênio, dois oxigênios. Para ficar dois oxigênios, bota um O2. Veja que agora, para um mol de metano, está produzindo um mol de oxigênio. Está vendo aí? Quanto mais incompleta é a combustão, menos oxigênio ela consome. A completa, para cada mol de metano, consome dois mols de oxigênio. A que produz CO, só consome um mol e meio de oxigênio. E a que produz carvão, só consome um mol de oxigênio, para cada mol de metano. Então, qual é o problema, Alexandre? Essa combustão incompleta, que produz fuligem. Ora, essa fumaça negra, de pó de carvão no ar, é uma fuligem. As pessoas respiram, e vão ter problemas respiratórios, que vão ser mais sérios ainda, em crianças e adultos, que passam a ter infecções respiratórias graves. Ok? Então, está aí os três tipos de combustões. A completa, que produz CO2. As incompletas, que podem produzir CO, ou fuligem o carvão. Quanto mais incompleta ela é, menos exotérmica ela é. Então, ela vai liberando menos energia. Dessas três combustões, qual é a mais exotérmica, que libera mais energia? A completa. Qual é a menos exotérmica, que libera menos energia? A mais incompleta de todas, que é a que produz carvão. Legenda por Sônia Ruberti